Olá seres desconhecidos, quem vos fala é o Nurbi, bem vindos ao 19º vídeo, eu acho, eu acho, eu acho, certo, galera entre um episódio e outro aconteceu um acidente muito terrível, tá vendo essa minha golden bag aqui, sacola dourada quer dizer, pã, sumiu, por que? Simplesmente eu fui na Bob Fart, né, deixei lá ligado meu computador lá, pra coletar itens, aí eu peguei os arcos, peguei, tá, esses dois eu quero, porque tem quebrável, eu tô guardando encantamentos, beleza, muito obrigado, aí eu fui lá, beleza, aí eu fiz assim, eu tava jogando aqui as coisas, na velocidade, na velocidade, e aí foi, e minha, tava exatamente desse jeito, ó, um arco do lado da sacola dourada, exatamente, e aí eu cliquei na sacola dourada sem querer, então foi direto, e eu perdi tudo que tava dentro dela, então, foi mal, galera, que eu espirrei, mas amém pra quem falou aí, saúde, é, mas aí, então, a partir dos episódios, agora eu vou, assim, quando eu for precisando das coisas que tinha aqui dentro, eu vou refazer, né, porque, já era, aí, que eu posso fazer, não vou pegar no criativo, no, no vídeo, no vídeo, no vídeo, que eu, último vídeo, eu ainda não postei ele, né, tô gravando esse aqui, enquanto eu posto ele, enquanto eu, com ele, aí, durante esse, eu, foi mal, meu celular subiu outro, eu vou tendo silencioso, enquanto isso, eu vou lá e olho, eu vou lá e olho nele, uai, tá, beleza, meu celular tá no silencioso, eu subi ou como assim, eu vou lá e olho, olho no vídeo lá, se tem alguma parte que eu abro ela, aí eu vou e refaz as coisas, lá pelo YouTube fica mais fácil tentar, jázinho embaixo, beleza, beleza, tá, vamos voltar o que eu estava fazendo de oi matador, tá, para o de oi matador, eu irei precisar fazer mais um planta e mais um, mais um plantador e mais um colhedor, plantador, vem aqui moleque, vem aqui moleque, tá faltando, tá faltando tudo, beleza, olha, eu tenho já, eita, puxa, eu vou ter muito, velho, eu fiz 100 e cacetada, velho, em perfume, tá, beleza, tá, beleza, tá, um, dois, isso aqui, agora eu pego aqui, acho que é bloco mesmo o nome, não, é estrutura, é estrutura, faça-me duas aí, filhote, tá, agora eu vou para o plantador, plantador, e vamos para o colhedor, colhedor, esse aqui mesmo, você mesmo, filhote, o que que está faltando tudo, né, novidade, inva, velho, tomara que eu tenha inva, tenho, tinha mudado fazer, há um tempo atrás, ou a primeira vez que eu uso o engrenagem de ouro para alguma coisa, não, segunda, né, vamos ver quais são os usos da engrenagem de ouro, engrenagem de diamante, ah, tá, ó, do, do Buildcraft, ah, é, muita coisa do Buildcraft, na verdade, nossa, velho, mudou todas as texturas do Buildcraft, colhedor, o que que é isso, pulverizador cinético, velho, eu mexi no Buildcraft faz anos, literalmente, né, muito tempo, já passou 2015 mesmo, eu acho que eu mexi a última vez nele no começo de 2015, quando ainda era 1.2.5, 1.6.4, beleza, eu só quero ver qual é o upgrade que eu tô usando ali, que eu vou usar o mesmo upgrade, ah, lembrei uma coisa que eu já ia ver, eu já vou fazer, ó, que é o martelo, né, de precisão, é o de ferro, beleza, que eu acho aquele tamanho ali, um tamanho legal, deixa eu ver aqui, é, não tô muito legal pra mim, eu acho, eles são 3x3, e o de ferro adiciona 2, né, 1, 2, 3, não, o de ferro adiciona 3, 3 pra cada lado, é, eu acho que pra cá tá bom, nossa, vou ter que fazer de novo minha varinha da construção lá, ai, meu, nossa, véi, nossa, agora eu lembrei umas coisas pesadas que tinha lá dentro, ó, xiii, Maria, tá, beleza, ah, galera, eu aqui, ó, eu dei uma lotadinha aqui em alguns desses barrels, e eu botei mais aqui, mais 4, esses 4 ainda tão quase lotados, ó, mas não lotaram ainda, beleza, vamos aqui, eu vou fazer o ferro, já que vai ter muita coisa de ferro, ó, ótimo que tá aqui, beleza, não, mudou, ai, tá aqui, beleza, 1, 2, 2, 2, tá, pra que lá funcionar o, né, o de um matador, eu irei precisar de, fun, gold, né, areia 1, pra plantar ele, né, claro, aí eu vou querer plantar junto, trigo, semente, é, semente, isso aqui também, só que isso aqui eu vou plantar numa, na endstone, que fica melhor, enfim, isso daqui, certo, o que mais eu vou querer plantar? posso plantar até 9 coisas diferentes, linha eu tenho muita? linha, porque senão eu podia fazer cotton, é, tenho muita linha, vamos dar uma olhada aqui em semente, nada, e seed, vamos dar uma olhadinha aqui em semente, essa daqui eu quero plantar também, beleza, por enquanto só, beleza, vamos aqui fazer o esquema Marotex, deixa eu dar uma dormida, não tem visão não, tô nessa armadura, que lixo, tô zoando, a armadura do, do Draconic é muito melhor que a minha antiga, ideia aqui é angolada aqui no meu café da manhã, ai, ai, nem café da manhã, só retardado, beleza, aqui ó, vai ser 3, 3, aí, 3, 3, aqui eu acho que tá bom, não sei, tem que fazer o martelo de novo, mano, que saco, ô, botei a máquina errada, botei, 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 e bota, peraí, 1, 2, 3, 4, tá, o que eu mais quero que planta é esse, aí vem dois desse, dois desse, dois desse, então, quero que planta mais para o Lodofine, que é o que mais dá MC, pronto, ó aí, que bonito, aí, esse aqui planta nessa, beleza, tá, agora eu preciso do que, puxar um cabo de energia, vamos ver se eu tenho, ah, velho, puta, desgrilar, meus cabos de energia, meus, tudo foi embora, velho, tava dentro da minha Golden Bag, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, BR, não tenho nenhum conduto aqui, mano, né, liga, ah, liga, ah, eu não faço esse, tô ficando doido, mano, não faço do cabo daquele ali, eu faço do outro, liga, tá, eu vou pedir aqui, então, me traga mais 10, isso, velho, tá bugado aqui o negócio, pode começar, enquanto isso, eu quero pulsante, pode começar, e o outro é fundido, fundido, quartos fundido, beleza, eu tenho três aqui, mas eu vou pedir pra ele fazer mais 24, beleza, pode fazer filhote, eu fico fazendo essas coisas, quero só ver como é que vai estar aqui, no bugar, né, porque essa bosta aqui tem, costumo divulgar, depois vai entrar quarto, e beleza, o que que tá por vezes, então, ah, aqui tá sempre alguma coisa passando aqui, que é borracha, mano, beleza, quem não sabe, eu automitei aqui a borracha, e vai sempre ficar caindo borracha, ah, que delícia, cara, ah, ah, beleza, vamos aqui, nossa, velho, muito tempo sem, minha espadinha, ah, é galera, pra não conseguir o, porcaria do encantador, o encantamento lá, eu não falei nem o episódio passado, mas tem que ficar encantando, até encontrar, não tem outra forma, na wiki do mod, tá falando isso, foi mal que eu bati aqui, mas tem um mod chamado, enchantment plus, aquele tipo, deixa você escolher o encantamento, eu acho que nele tem, mas eu não tenho esse mod, no mod pack, nem vou adicionar, porque, sei lá, só adicionei o, o, só, eu só adicionei mesmo, o optifine, para não ficar lagando, beleza, agora eu quero o livro, livro, ah, é mesmo, mano, todos os meus livros, estão aqui, vou duplicar livro, vou pegar aqui uns 50 packs, depois eu tenho que, fazer umas coisinhas aí, tá beleza, já de livro, nossa senhora, pega os livros, 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 vem pra cá livros, joguei no chão, beleza, legal pra caramba, vem pra cá, tá, poxa, mano, eu tô andando tão rápido, que não dá, beleza, aí, deu certinho, eu sou um ninja, vamos tacar lá dentro, vamos pegar aqui 12, 12 madeiras ali, tá de sacanagem, né, mano, que saco, deixa eu fazer aqui, uma coisa mais esperta, né, o que é da mãe do guarda, né, esse negócio de ficar faltando baú, faltando madeira, oita poxa, e aí jogar o joio matador lá dentro, taca tudo, isso, que saco, o negócio, tem um milhão de madeiras ali, e o negócio, que eu tô enchei no salto, putz, não era bem isso, mas tudo bem, tem MC, né, já fiz a mesa, já, devia ter feito uma sala nova pra isso, por enquanto, por enquanto, deixa eu ver, vai ficar aqui, não, vai ficar aqui por enquanto, galera, mas depois eu vou, vou fazer uma sala nova, pra deixar as coisas do, deixar as coisas lá, errei, saco, por enquanto, só por enquanto, calma aí, eu nem sei se aqui não é conta, vou deixar aqui não também, sei que assim é o suficiente, pra fazer um, de 30 levels, olha aí, o único jeito é ficar encantando mesmo, não tem outro jeito, beleza, tá com isso aqui, eu vou fazer o tanque do open blocks, que é muito bom, tanque, não, tanque, tá em português, beleza, cadê a porcaria do tanque, mano, será que é em inglês mesmo, tanque, assim ó, é o do open blocks, que é muito mais legal, não sei, foi mal galera, e amém pra quem falou isso hoje, o open, tá tirando né, véi, ah, ah, sou analfabeto, não sei se eu vou open blocks, achei, é daqui ó, ah tá, fez só a receita ali, shift, beleza, só pegar um, vamos ver se as ligas ficaram prontas, liga, ah, liga, coloca isso aqui, coloca aqui capa, tá só na capa da gaita, vamos pegar aqui, ferro, uai, não mandei fazer ferro pulsante, mano, que saco aí, ferro pulsante fundido, 4 fundido, beleza, o pé que tá bom, oh, oh, sem graça, por que que não tá vindo pra cá, por que que não está vindo pra cá, as coisas ali, sem graça, sem graça, sem graça, sem graça, tem algum problema no funil, a receita tá certa, o funil que tá mandando pra aquele funil que tá mandando, uai, não entendi aqui, é esse daqui, não é esse daqui, a máquina, é essa daqui, a máquina, uai, ferro pulsante, tá no primeiro ainda, velho, por que que não tá vindo, não tá indo, vamos ver a resolução de problemas aqui, é ferro, o gênio, ferro, e com uma, fim, uma pérola do fim, tem, e não tá indo, uai, uai, não é aqui velho, é o pulsante, opa, opa, tem um item faltando ali, por que que tem um item faltando ali, tá, esse daqui, ele só tem, ele só tem, ó, aqui, aqui ó, ele só tem dois funis, e não tá lá atrás, nem aqui na frente, então acho que ele não sabe como fazer, é o que eu tô achando, se ele faz ferro pulsante, eu acho que tá bugado, tem uma leve bugadita, mesmo se eu sair e entrar no jogo, não vai resolver, deixa eu botar aqui pra fazer, ah, não é tão demorado que bom, vem pra cá, isso moleque, ferro pulsante, beleza, não, vem aqui não, aqui, aqui, tá só na capa da gigante, tem que tomar aqui mais uma copada aqui, ó, agora tá completo, eu acho que agora vai dar certo, vamos ver, existe 31, ó, veio pra cá, que é muito bom, velho, como assim, velho, por que que não tá vindo pra cá, ele tá querendo fazer em outro lugar, será, será que eu botei em outro lugar, não, velho, não fico fazendo essas coisas, será que é alguma máquina que eu botei sem querer, tá, eu resolvi esse off, galera, porque senão eu vou tomar muito tempo do vídeo, muito tempo do vídeo, que eu não faço a menor ideia, velho, ah, é só se stack em 16, porcaria ali, pela hora do fim, ah, velho, será que é isso? vamos ver, ferro pulsante, não, esse aqui, eu quero esse aqui, se eu mandar craftar 10, 20 não vai dar, cancela, 10, 16, não, 13, 13, vamos ver, pode fazer 13, será que ele vai, não, não sei, não faço a menor ideia, depois eu vou resolver, viu, galera, não sei porque não está acontecendo isso, depois eu resolvo, nossa, mano, eu não vou usar aquilo tudo, tá, deixa lá agora, beleza, é usado só pepita, velho, nossa senhora, vai ficar fazendo lá muitos daqueles, muitos mesmo, ah, 24, velho, tá, vai, deixa, vamos lá, partir pro, o negocinho lá, tá só de negocinho, o www, tá chovendo, não, por que que está chovendo, eu não gosto de chuva, chuva não é legal, certo, eu quero, essa farm aqui, tem energia aqui, e ela tem mudas, não sei, talvez tenha mudas, ah, tá dando certo, galera, o negócio das mudas aqui, ó, de lá ser prioridade, esse negócio todo, vamos cavar aqui, que eu vou encontrar uma hora ou outra, ou talvez não, é, talvez não, é bom que eu já tenho um, que eu abro espaço, tá, vamos quebrar um pouco mais, véi, eu consegui, ter mato debaixo da terra, eu sou um mestre, véi, taca, 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 beleza, tá bom, já que toque, taca, 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 certo, agora eu preciso saber onde é que tá meu, negocinho, tá, uou, meu, 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 meu plantador aqui, tá aqui, uai, que que eu não achei ele, eu achei o outro, what, ó, ó, tô com medo de quebrar alguma coisa, eu tô ligando, então, nossa, véi, tava pondo uma parede de distância, ó, nossa, véi, caraca, moleque, que dia que é isso, só no pagodinho, só pra relaxar, tá, eu tenho que entrar com itens embaixo e, e também com energia, primeira energia, né, claro, eu vou vir pela parede aqui, uai, ninguém me impede, vem pra cá, nossa, eu botei tudo cagado aqui, hahaha, beleza, vamos aqui, isso aqui vai ser, extrair, beleza, lá é pra ter energia, já é pra ter plantado, já é pra ter plantado, falei, tá, beleza, já que ele plantou aí, eu vou pegar essa pedra do fim, vou substituir todos os lugares que ele plantou, já que eu sei que ele vai plantar aqui, né, vamos substituir, eu quero que ele não caia lá, a serpente, vamos pegar aqui as sementes, porque eu vou lá, saber, eu só sei que eu vou é botar água aqui nesse buraquinho aqui, as que, assim, deixa eu botar aqui primeiro uma, na verdade eu acho que ali vai ser em stone, então, beleza, pronto, Eita, poxa, meu Deus do céu, mano, que isso, me deu um pulo muito alto, certo, agora que eu plantei, eu vou jogar ali, tacar ali aqui o negócio de novo, ó, tá plantando, tá plantando, tá plantando, ó, ele plantou em cima da água, beleza, não sei como que ele conseguiu fazer isso, beleza, mano, eu não sei como é que ele conseguiu botar isso pra lá, já tá crescendo aqui, pra quem não sabe, galera, isso aqui é semente do fim, então, então ela vai, ela vai, dar frutos no fim, dar frutos em pérolas do fim, eu sei, eu sei o que vai crescer daqui, nossa, veio a cagada que eu fiz, velho, caramba, caramba, meu Deus do céu, tem gente gritando lá fora, maluco, maluco, tá, vem pra cá, tá, vem pra cá, putz, grila, velho, meu Deus do céu, pode poder tudo, mesmo, aproveita pra cair aqui, que delícia, né, tá, vem logo aqui, vem aqui, não, 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 caramba, tá difícil hoje, hoje, tá difícil, taca isso, ixi, desequilibrou tudo, ah, putz, grila, velho, eu não lembro mais como é que tava, tava assim, eu não sei, já era, ah, Jesus, assim, vai, vou deixar assim, vamos ver se vai dar certo, aí eu vou colocar aqui uma pedra do fim aqui, e vou, eu quero pegar só o cinti pra poder plantar nos lugares, que ela, que ela pede ali, deixa eu ver aqui, onde é que são os lugares do, o Fungo do Nether, é pra ser aqui, vou colocar aqui, vamos ver se vai, é pra plantar aqui, em algum lugar, não sei onde, eu já vi que ele não planta o Magical Crops, ele não consegue plantar, é pra ele conseguir plantar em algum lugar, planta moleque, tem energia, tem um orc, tem upgrade, então, agora ele tem o upgrade, vamos ver o que ele vai fazer, acabou, pergunta, pergunta, tá, não sei ainda, beleza, conseguiu, delícia, né, já que ele não consegue plantar o, isso aqui, ó, semente, eu vou colocar pra ele plantar, isso aqui, e uma semente normal, tá falando, o único lugar que ele não botar Fungo do Nether, eu vou arrancar, e vou colocar a terra normal, tá, deixa eu primeiro tampar essa bosta aqui, porque, tá difícil, fico caindo ali, 24 minutos o vídeo, a farm hoje vai ser, o nome do título vai ser farm de não sei o que, ah, cara, aqui no meio, pelas minhas contas, ele vai plantar aqui no meio também, então, deixa eu tirar aqui, certo, vamos ver onde ele vai plantar, é pra ele plantar aqui, vamos ver se meus cálculos estão corretos, isso, eu sou um gênio, cara, na verdade, eu só olhei ali, a tabela, vem pra cá, certo, ele vai plantar nesses, um, dois, três, e o outro, nesses, três, e o trigo lá daquele canto, certo, o outro trigo, certo, vem aqui vai ter trigo, olha que plantação mais linda de matar, aqui eu vou colocar água ali, uh, e aquela voada básica, né, que todo mundo sabe que a voada é básica, né, aquela voada básica, tá, aqui eu também vou ter que colocar outra água, e não tem mais semente, oh, mano, aqui, cagada, que eu tô fazendo, só tô fazendo cagada e atrás de cagada, beleza, pronto, é pra tá tudo funcionando, galera, tudo vai crescer, vai crescer, e vai crescer, aí eu vou colocar o meu, meu negócio, isso aqui, vou colocar meu colhedor aqui, na verdade, vou colocar ele desse lado, é, vai, vou colocar isso aqui, aqui, cadê o upgrade, aqui, beleza, anota esse invocador aqui, beleza, não, isso aqui não é plantado aqui, nem isso aqui, essas coisas, vem pra cá, certo, eu vou ter que fazer mais um desse, mais uma caldeira de lodo, pra botar aqui do lado do colhedor, e eu vou ter que fazer aqui o meu esqueminha, né, velho, aquele esquema, não, não sei nem como é que eu fiquei flutuando ali, beleza, vamos vir pra cá, vamos vir pra cá, exatamente, ótimo, primeira coisa, isso e isso, primeira e segunda, tá, beleza, vem aqui, como é que eu não vou, minha espadona, vem pra cá espadona, ah, tá, item, vai ser, inserir, prioridade 1, certo, então agora, é pra tudo dar certo, se eu conectar energia, e tubos, né, ah, ah, eu não consigo sair aqui, mano, beleza, consegui, isso, moleque, exatamente, vamos, vamos que vamos, vem pra cá, vem pra cá, nossa, tá de noite, beleza, não, velho, mas que saco, eu não, armadona não deixa eu, botar ali, ali, aqui, isso, é ali, bota esse, bota esse, bota esse, bota esse, bota esse, bota esse, aí, energia vai vir pra cá, que ele já deve ter energia, beleza, aí, eu vou colocar aqui um baú do fim, vou fazer logo uma caldeira de lodo, e vamos fazer um baú do fim, isso, beleza, já falei isso, vem pra cá, caldeira, caldeira, caldeira de lodo, nossa, faltou tudo, tá, eu acho que na sério, eu não irei precisar fazer mais farms daquela, daquela ali, de semente, de árvore, dessas coisas, porque já é o suficiente, aquelas duas ali, tá faltando só, máquina, máquina, uai, qual que tá errado, ah, estrutura, tem acento, máquina, beleza, estrutura, começar, obrigado, caldeira de lodo, e baú do fim, fim, baú do fim, episódio, já com 30 minutos, vem aí, como é que os caras conseguem fazer episódio, ah, tá, já sei, cortando pra caramba, fica até mais bonito o episódio, ó galera, vocês tão vendo que eu tô com fome, porque, essa daqui não é armadura que cura a minha fome, então, é uma porcaria, eu tenho que ficar comendo, beleza, tudo certo, tudo certo, não, ainda não, vem aqui, aqui, beleza, eu vou passar por, o baixo aqui da terra, porque eu não quero que, fique visível, bota, 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 tenta, vou colocar, coloquei, então, não precisa dele ali, né, eu tenho que minha chave, tenho, isso, certinho, que eu queria tirar, opa, esse aqui também, ó, ali também, ó, só caiu ali, eu quero pegar, eu tô, eu, tudo que eu tinha no meu, na minha bolsa dourada, foi embora, então, tem que fazer de novo, então, me der volta, eu quero de volta, beleza, muito obrigado, se eu conseguir sair, eu gostaria, eu gostaria de sair daqui, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Jesus, tira, 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 e agora, isso aqui pode ficar por cima mesmo da terra, porque não tem problema, e isso aqui também, inseri, extrair, e eu acho que esse chunk loader, se eu colocar ele ali no meio, ele vai funcionar para os dois, então, vou colocar no meio, que não quero fazer outro, certo, vamos colocar aqui, que eu acho que é um bom lugar, aqui, tá bom, eu tenho certeza que ele pega para os dois, é porque, dá para ver, que ele não tem um milhão de chunks, com certeza, vamos cair aqui, vamos cair, vamos dormir, e terminar o episódio, uns 31 minutos, beleza, beleza, próximo episódio, eu vou já fazer, o VAT, e o Joey Matador, ah, para que que eu fiz os tanques do, esse tanque aqui, para que que eu fiz ele, vocês vão ver agora, vou vir aqui, vou vir aqui, um dos meus drums cheios, barril, XP líquido aqui dentro, eu vou pegar simplesmente isso, vou pegar aqui, meu conduto, vou jogar para cá, tem que ter um negócio, que traz sensação de redstone, beleza, está jogando meu XP para cá, certo, eu vou clicar, eu vou clicar com o direito, com o qual que eu clico, sei lá, com o do meio, control, ah, é control, control, não sei, shift, control, sei lá, eu sei que eu estou pegando, esse pedaço ali de dentro, entendeu, então, peguei ali 30, vou colocar aqui, vou pegar aqui 30, vamos ver que veio, pilhagem, repulsão, não, não me interessa, eu venho aqui, venho aqui, inventário, e tiro, simplesmente, e vou fazendo isso, level 30, shift, clique, shift, eu não sei, tem algum botão que você pega 10 níveis de uma vez, é o do meio, não sei, não é o do meio, é, não sei qual que é, mas eu vou ficar fazendo isso, ó, galera, até conseguir o, o Vorpal lá, uuuu, uuuu, peguei Vorpal 2, beleza, mas eu tenho que ficar fazendo isso, até conseguir Vorpal 5, véi, porque senão vai ficar impossível, praticamente, Vorpal, peguei, reparo 5, e o que, julgamento, eu acho, beleza, vamos terminar a atividade, uuuu, fiquei feliz agora, hein, não vai demorar tanto, pelo visto, é, porque aí, cantamento level 5, tá, vamos aqui, a F5, F5 de novo, tem que tomar aqui, mais um copão aqui, então, galera, quem gostou, clique em gostei, que é o mesmo botão de curtir, de Facebook, inscreva-se no canal, para receber os novos vídeos, compartilhe o vídeo, para o canal crescer, e, falou, adiós.